Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer a versão caseira do famosíssimo molho Jack Daniels. Uma receita prática e muito fácil de fazer que vai virar o protagonista dos seus churrascos, hambúrgueres, carnes grelhadas e muitas outras preparações. Começamos? Em uma frigideira em fogo médio alto, coloca uma colher de sopa de azeite ou óleo. Pode ser de milho, girassol, aquele que você tiver em casa. Eu vou usar azeite, o meu favorito. Acrescenta uma cebola pequena cortada em cubinhos. Uma cabeça de alho cortado bem fininho. Mexe e deixa fritar bem. Quando a cebola estiver transparente, adiciona 60 ml de whisky Jack Daniels. Mexe e deixa cozinhar por 5 minutos aproximadamente para o álcool evaporar. Agora adiciona 40 gramas de abacaxi natural, cortado em cubinhos. 60 ml de molho teriyaki. Uma colher de sopa de molho shoyu. 100 gramas de açúcar mascavo. E mexe até incorporar. Agora acrescenta 60 ml de mel. Uma colher de café de pimenta caiena moída. 160 ml de água e mexe bem. Quando o molho estiver fervendo, acrescenta 250 ml de suco de abacaxi. Sal ao gosto. Eu estou colocando uma colher de sopa aproximadamente. Mexe e deixa apurar de 20 a 25 minutos aproximadamente. E quando o molho está cozinhando, se você está gostando da receita, deixa do like, se inscreve, ativa a campainha de notificações e compartilha nas suas redes sociais. Quando o molho tiver esta cor caramelo intenso que você vê aqui e uma consistência nem muito líquida, nem muito grossa, você saberá que está pronto. Desliga o fogo e deixe esfriar um pouco. Passa o molho pelo liquidificador, mix, processador ou pelo eletrodoméstico que você tiver em casa para eliminar os sólidos e obter um molho liso. E finalmente, essa é a consistência do molho já pronto para usar. E com esse delicioso visual, ficou o molho Jack Daniels. E se você gostou dessa receita, deixa meu like, se inscreve, ativa a campainha de notificações e compartilha com seus amigos e familiares. Te espero num novo vídeo. Tchau!